Salve, salve rapaziada, coligadinho ensinando mais um vídeo aqui rapaziada Então mano, falei no título do vídeo aí que eu tô lançando um paredão Mas calma, é um mini paredão rapaziada, se liga, mini, mini mesmo né Um bob rapaziada, aqui na Bahia nós chamamos de bob Aliás, não só na Bahia né, é um nome padrão de todas as regiões É um bob rapaziada, e eu vou fazer o meu 4 vias, não igual a esse Porque esse aqui ó, vou mostrar pra vocês Ele é duas cornetas, dois twitters, um grave e dois médios Entendeu? Então ele não é 4 vias 4 vias é tipo assim, 4 coisas, tá ligado? Um grave, um médio, uma corneta e um tweeter, beleza? Vou tá montando meu som, meu som vai ter um médio Snake Vai ter um grave 2.7 Eros E tweeter e corneta vai ser selene rapaziada Só que tipo assim, o médio Snake eu tenho, o grave eu tenho Tem o processador, o Speast, que é o mesmo que tá ali, que eu vou mostrar pra vocês Eu tenho algumas coisas, vou tá fazendo aí no final do vídeo aí o que eu tenho e o que eu não tenho, beleza? Eu quero fazer esse vídeo aqui agora, o começo desse vídeo mostrando esse bob rapaziada Como vocês viram aí ó, tem aqui o Hackmóvel, os dois Jim que fala da parte né, mesa Mano, vou mostrar os detalhes dele pra vocês, beleza? Os detalhes do som aqui do bob, é o detalhe dele Então rapaziada, mas tipo assim, eu quero pedir um favor pra vocês rapaziada O Lucasson, que é o cara que faz essas maravilhas aqui ó Rapaz, o bichinho toca mano, toca Não posso mostrar tocando pra vocês Porque rapaziada, o Lucasson, ele criou um canal no YouTube, certo? Então vai ser o primeiro link ou o segundo link aqui na descrição, certo? Então mano, passa lá, segue ele lá Porque o vídeo tocando vai sair no canal dele, beleza? E lá no canal dele vai sair todas as partes fazendo o meu bob No meu também, mas lá também vai sair tocando, mexendo no meu Mano, altos vídeos top de som, beleza? A galera que gosta de som aí ó, gosta de se envolver com som Mano, é igual eu mesmo mano Pra mim som, pra mim é terapia, tá ligado? Mas vamos que vamos Aqui rapaziada, começar pelo grave mano O grave é um Tornado 5600, certo? São duas cornetas, Selenium 405 Dois ST400, se eu não me engano É exatamente, ST400 Estrobozinho, ledzinho, pá, delay né? Aqui tem dois médio Eros de 400 RMS Ah, tô ligado, por que não colocou um mais forte então rapaziada? Eu creio que aqui, acho que poderia colocar um médio mais forte né? Mas a questão, acho que não sei, o dono não quis, já tinha esses, entendeu? Mas fica assim rapaziada Aqui ó, tem uma mesa, certo? Da Stats, como vocês podem ver A mesa da Stats Como eu falei, é... O aparelho, parne, dois din Dois din que fala, certo? Aqui desliga aparelho, tá vendo? Aqui desliga aparelho Aqui desliga modo E aqui alguma coisa que eu esqueci agora Tem que perguntar ao Lucão ali Isso aqui rapaziada, ó Tudo o Lucão que fez rapaziada A pintura, lembrando As pinturas da caixa dele Ele pula e tudo, entendeu? Rapaziada O que eu mostrar aqui rapaziada Ele não tá finalizado, entendeu? Tem que fazer a tampa daqui Tem que organizar algumas coisas Colocar a afiação Do rack móvel, certo? Mas aqui rapaziada É um som de 1200 pra médio, certo? Aqui ó Um som de 5000 Pro grave Só ele rapaziada Pro grave, certo? E tem um som de 400 Pro corneta e twitter Pra corneta e twitter, beleza? Aqui ó, é a afiação Certo? Que vai ser tudo Vai ser tudo colocado assim Rapaziada, ó Tem uns encaixes aqui O Lucão tá fazendo ali, ó Tá vendo rapaziada? Vai ser tudo colocado assim, ó Tá vendo? Afiação top, rapaziada Vai vir aqui, ó Tá vendo aquele furou aqui, ó Vai vir aqui bonitinho Rapaziada Mano, deixa tá finalizado Que eu mostro pra vocês, beleza? Aí quando começar o meu Esse aqui vai tá finalizado Eu faço outro vídeo Esse vídeo aí é mais mostrando Esse bob aqui Mais ou menos como o meu vai ficar O meu vai ficar mais ou menos Dessa altura aqui, rapaziada É que ele tá meio alto também Só que aí não vai ter aqui, né? Porque vai ser tipo assim Eu vou te explicar pra vocês O meu vai ser assim, rapaziada Um grave, um médio Corneta e twitter, certo? E talvez em cima Por cima eu faço assim, ó Só que o meu não vai ter Hack móvel, certo? Vai ser em cima do bob Vai ter tipo Tipo isso aqui Só que o meu aparelho vai ser o normal mesmo Não vai ser esse não Beleza? Olha o Lucão aí Dá um salve, Lucão Tá pegada Tá pro canal agora, hein? Canalzinho agora No jeito, na pegada Chama Chama, na pegada Rapaziada Toca demais, mano Você vê esse som tocando E outra coisa, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês também, ó Tá fazendo essa paredinha aqui, ó Dois graves Quatro médios de doze E seis cornetas, rapaziada Vou tá fazendo o vídeo dela tocando também Beleza? Mas vamos focar aqui Como vocês sabem, né? Como eu tava falando Meu bob vai ser tipo Quatro vias, né? Quatro coisas que fala E... E de modo, rapaziada Eu não tenho nada ainda Eu vou tá comprando Vendo qual que eu vou colocar, certo? Eu tenho uma fonte De um tio meu Que ele tem um paredão Ele vai me emprestar Uma fonte dessa aqui mesmo De duzentos Só tenho que fazer um reparo nela E ele tem um módulo Tarampus Mil e seiscentos Que talvez eu vou botar Pra tocar médio, rapaziada Então eu vou botar Mil e seiscentos RMS Num médio Snake De quatrocentos, rapaziada Claro, eu vou reduzir a potência Mas, mano Vai sobrar RMS pra caramba Aqui tem um spec, né? Se eu não me engano PX2, tá vendo? PX2 Não tinha falado pra vocês O controle de LED Barramento, rapaziada Positivo e negativo Entendeu? Voltímetro aqui Então, rapaziada Muito top, mano Muito top Tem que só perguntar, Lucão Qual bateria que tá usando Mas eu creio que é um estacionário Certo? As cornetas aí, ó Quatrocentos e cinco Certo? Trio Se caso eu errei alguma coisa Falando, hein, rapaziada Pera, desculpa Que eu não entendo muito Muito mesmo, beleza? Mas é mais ou menos aí, rapaziada E o meu vai ficar mais ou menos Nessa pegada, tá ligado? Pode ser que muda a cor Pode, eu vou deixar vocês aí Pensando como o meu vai ser Entendeu? Mas é mais ou menos Nessa pegada aí Rapaziada Cês não acreditam, mano Aqui dentro tem uma bateria de quanto? Você falou? Duzentos e quarenta Duzentos e quarenta, velho Rapaz Por isso que eu percebi Quando tava tocando Não baixa muito a voltagem, né, velho Na fonte Vai ter estacionária Sim Ela é estacionária Além de ser dizentos e quarenta Ela é estacionária, velho É tocozão Brocou, então, né O cara brocou Na pegada, velho Porque tipo assim, Lucão Som tem que ter bateria, velho Tem que ter alimentação Com certeza Fiação Bateria Litragem Som é um contexto grande, né, velho São várias coisas que se ligam Aquele simbolizante Tá usando aqui Fio de 35, 50, 70 milímetros Tá usando Barramento Barramento E eu mostrei pra galera Barramento 5 mil Paga pro grave Módulo de 1.200 Médio Um módulo de 1.400 Pra corneta Porém O módulo de corneta Tá faltando Vai chegar outro 1.200 Pra duas cornetas Vai chegar 1.200 Pra duas cornetas? Pra botar sobrando mesmo Sobrando com força É igual Tá falando pra rapaziada Que talvez o meu Vou pegar aquele de 1.600 Que vai me emprestar Aquele do meu tio lá Não tem? E botar só pra médio Isso aí Entendeu? E comprar um pra grave Isso aí Entendeu? De pouquinho em pouquinho Vai começar a fazer semana que vem, né? Segunda-feira em diante Vai começar a fazer ele No mar Segunda-feira No mar No mar Segunda-feira Você já pega nele já Vai começar a fazer ele, rapaziada E eu vou falando pra vocês Entendeu? Como é que vai ser O que eu vou colocar Qual o módulo Se caso alguém quiser dar uma dica, né? Também nós já temos algo em mente, né? Com certeza Com certeza A gente já É sempre bem-vindo É sempre bem-vindo Se quiser deixar nos comentários aqui Entendeu? Se quiser chamar no Instagram também Trocar ideia Orçamento Orçamento Pronto Projeto de som E agora com o canal no YouTube Vai ficar melhor pra divulgação, né? Galera Ver os trabalhos Naquela pegada Rapaz, nós vamos fazer um adesivo Naquela pegada No canção Bora, bora Vai, vai, vai Vamos fazer E vamos vender Vamos vender pra rapaziada aqui ainda Então é mais ou menos isso Se você caso tiver alguma dica Pra mim passar Com ligado Bota esse módulo Com ligado e tal É igual eu falei, rapaziada Tem um grave 2.7 Vai ser de 15, meu Bob, certo? Tem um grave 2.7 Um médio Snake de 400 RMS Tem um processador PX2 E uma fonte que vai ser emprestada De 200 amperes E esse módulo é de 1600, rapaziada Que é da Tarampos Somente isso Eu vou ter que estar comprando algumas coisas Mas de pouquinho em pouquinho Nós chega lá, entendeu? Devagarote Pra não derramar o carote Poitiva? Rapaziada Eu vou colocar uma meta aí, rapaziada Se o canal lá Lucassono no YouTube aí Pegar 100 inscritos, rapaziada Nós solta o vídeo Do Bob aqui tocando na pegada Beleza? O Bob vai ser finalizado ainda Eu creio que você finaliza ele Quando, Lucão? No março amanhã de manhã Amanhã de manhã Tá finalizado Então amanhã Mais ou menos Meio dia Se der tudo certo Eu venho Gravo aqui Deixo o vídeo gravado Quando bater os 100 inscritos lá Eu solto o vídeo pra vocês Beleza? Creio também Como eu tava curioso De ver ele tocando, rapaziada E eu tô mais curioso ainda Que já tô pensando no meu tocando Beleza? Não vou finalizar o vídeo por agora Enquanto chegar lá em casa Eu vou mostrar pra vocês O que eu tenho O meu gráfico Como é que tá O médio da Snake Pra quem não conhece Eu vou mostrar pra vocês, certo? Pra quem conhece Já sabe que é top Igual o Lucão fala Na pegada mesmo Snake toca demais, mano Alguém, tipo Tiver em dúvida De comprar um Ed, mano Snake, enfim Não pense em outro não Em segundo lugar Triton, beleza? Mas ninguém tá me patrocinando Vamos pro que interessa, né? Vou fazer um vídeo lá em casa Mostrando o que eu tenho O que falta comprar Sabe? Tipo, troca ideia com vocês aí, beleza? Mas fica assim Primeiro link na descrição Segue aí, ó LucasSom no YouTube Segundo link Segue no Instagram aí Progresso, rapaziada Então, rapaziada Como prometido, certo? Vou tá mostrando aqui Meu grave Minhas coisas que eu tenho aqui pro som E falando pra vocês O que que eu vou comprar ainda O que que eu já comprei na internet, beleza? Vou tá trocando ideia com vocês aí Fim mesmo, rapaziada? Vou tá mostrando aqui agora Aqui, ó Já, ó Vou processar dois peixes Super Twitter Que eu vou tá explicando pra vocês Que eu não vou usar Twitter, certo? O LucasSom me deu uma dica aí Então é isso aí, rapaziada Vaz Então, rapaziada Como eu falei pra vocês aí Não vou usar Twitter, certo? Eu vou usar Super Twitter Certo? Essa aí, ó D220Ti Trio Certo? Ela é 90RMS, tá ligado? Então, rapaziada O que que o Lucas me falou, coligado? Usa Super Twitter Porque ela toca mais Assim Pelo estilo de som nosso aqui Ela toca mais Do que um ST400 Toca mais, talvez, que um ST450 Entendeu? E depois eu posso tá mostrando pra vocês A diferença dos dois tocando Firmeza, rapaziada? Aqui eu já tinha esse Esse PX2 Deve ter mais ou menos aí Um ano e meio que eu comprei ele, certo? Já tava guardado Tenho esse grave aqui, rapaziada Claro, não vou usar ele, certo? Esse grave tá pra venda É... Tenho esse SDS 2.7, rapaziada Que eu vou virar ele aqui Pra mostrar o... 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 O imã dele, certo? Como ele tá O estado de conservação que ele tá Esse grave eu comprei Usado, mas ele tá muito top Tá bem cuidado E aqui, rapaziada Eu tenho um médio Snake, rapaziada Praticamente zero, rapaziada Usei ele pouco, pouco, pouco mesmo Se eu usei ele aí uns dois meses Foi muito, beleza, rapaziada? Vou tá virando os dois aqui Mostrando pra vocês o imã Se liga, rapaziada Olha o tamanho do imã desse médio, rapaziada E também questão de imã Também não diz nada, rapaziada A estrutura dele, mano E esse médio tocando, rapaziada Se Deus quiser aí E o meu som seja finalizado esse ano Que a previsão é pra terminar ele No final de novembro, rapaziada Então vai ter uma saga de vídeos aí Montando meu som, certo? Mano, ele é de 400 RMS, mano Só que eu já vi esse médio aqui Dá pau em Eros Dá pau em JBL Até mais forte Com Eros 600 Tomar pau com Snake desse Claro que módulo, tudo influencia Talvez bateria e tal Mas esse médio aqui, rapaziada Eu indico pra vocês pra caramba Grave SDS 2.7, tá ligado? Por que você comprou SDS 2.7? É um grave antigo e tal e tal Então, esse grave meu já é o Black É um dos mais novos que lançou 2.7, beleza? Eu comprei Eros Porque foi uma oportunidade de comprar usado E bem, entendeu? Bem, tipo, conservado Eu ia mesmo comprar um Shiver 3.8 da Triton Só que o bolso não ajudou, rapaziada Então, eu prefiro comprar esse aqui por enquanto Futuramente eu vou estar mudando, beleza? Grave eu indico o 3.8 da Triton Ainda não vi tocando Mas em vídeos que eu já vi aqui na internet Indico pra caramba, certo? E eu vou falar agora pra vocês A parte mais triste da conversa Eu vou falar pra vocês agora O que falta comprar, rapaziada? Mano, se liga Deve faltar aí? Deve não Tá faltando a fonte Tá faltando o módulo pra médio E o módulo pra grave Eu comentei pra vocês aí Que meu tio ia me emprestar E tal e tal Mas eu creio que Acho que meu tio vai precisar Que ele vai montar um som agora No final de ano Então eu vou ter que se virar nos 30 E comprar um módulo pra médio E um módulo pra grave O módulo de corneta e Twitter Super Twitter no caso da minha aqui Eu já comprei, rapaziada Então eu já tô mais tranquilo Vou mostrar aqui pra vocês Aqui tá até na música Mas eu vou mostrar pra vocês O módulo que eu comprei Meus módulos Vai ser tudo som digital Vai ser um ST ST não, pô É ST não, cara É o Twitter Vai ser um som de SD Que fala, né? 400 RMS 4 canais Vai ser 1.200 1 canal pra médio Certo? Eu não vou colocar 1.600 Colocar 1.200 E um 3.000 pro grave Beleza, rapaziada? Então vai sobrar bastante RMS aí Ambos das, né? Médio, Twitter, corneta O grave vai sobrar Todos os módulos aí Vai sobrar RMS Pra tocar tranquilo, rapaziada Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui Onde eu comprei Foi no Mercado Livre e tal Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Como vocês podem ver Eu comprei esse módulo aqui Tá vendo? De 400 4 canais Esse é o do mais novo Da Sony, certo? 295 reais, rapaziada Vou até mostrar o valor Não queria entrar em valores não Mas é 295 reais, tá ligado? Achei um preço top O mais barato aqui do Mercado Livre O mais barato da internet Que eu achei, certo? Então é isso aí, rapaziada Só queria mostrar pra vocês Caso vocês queiram também Montar um som aí, ó Tá bem top o preço aqui, beleza? Então é isso aí Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Tinha muito tempo que eu fazia vídeo de som no canal Espero que vocês gostem Compartilhem, certo? E não esqueça, rapaziada Passa aqui no canal do LucasSom, certo? Vamos bater a meta aí De mil seguidores Se Deus quiser vamos chegar lá Mas bater a meta de 100 seguidores, certo? Então progresse, rapaziada Deixa o like Compartilha esse vídeo Vou estar fazendo vídeo do Uneira também, certo? Daqui a pouco vou estar começando o vídeo do Uneira Então vai ter bastante conteúdo Se Deus quiser Eu não quero é desanimar de parar de fazer vídeo, rapaziada Que realmente eu tava desanimado Mas eu tô voltando com tudo aí Fé em Deus O canal não vai ficar sem conteúdo, beleza? Tamo junto E outra coisa, rapaziada Eu tava prestando atenção, mano Isso aqui tá muito bagunçado, velho Cê tá doido? Olha Rexona Toalha lá no fundo Cê tá doido? Deus quiser Eu vou estar arrumando isso aqui Pra mim fazer um vídeo mais top pra vocês Beleza, rapaziada? Próximo vídeo Vocês vão topar isso aqui arrumadinho Firmeza? Tamo junto Tchau 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 Tchau